Aí, finalmente eu achei o fóssil. Eu sempre fico viajando nas histórias desses fósseis. E o que eles podem representar? Arqueologia. A ciência que estuda culturas e o modo de vida das sociedades de acordo com os séculos. No Minecraft, a arqueologia é mais focada em procura de tesouros e itens antigos raros. E esse será meu objetivo. Ir do tesouro mais fácil até o tesouro mais raro de toda a história do Minecraft. O primeiro tesouro e mais fácil de se encontrar, com certeza, é o tesouro do mar. Que, na verdade... Peraí, eu tô maluco? Ah, não. Você tá de brincadeira. Como isso é possível? O mapa veio bugado. Segunda tentativa. Não é possível que aqui também vá dar problema. Ah, agora sim. Olha, eu encontrei o supado suspeito, que também é um. Talvez você pense que isso não é um tesouro, mas é sim, porque é um pouco difícil de se achar e é um item diferente. Tô chegando perto. Um fato curioso que eu sei do Minecraft é que se você apertar aqui o F3 e procurar o bloco. 9, 15, 9. Se eu cavar exatamente aqui... Olha lá, eu achei o baú. E aqui temos o segundo tesouro, que é o coração do mar. Vim atrás de mais um, porque além do próprio coração do mar, vou precisar de outro. Mas é pra fazer o aqueduto, que também é um super tesouro. O problema é que precisa de oito conchas pra fazê-lo. E pra isso, eu já fiz uma super farm de pesca 3 mil. Além de, claro, encantar uma vara de pescar pra conseguir mais fácil. Agora eu tenho que usar essa farm. É o mais difícil. Por que que parece? Eu tenho que vir aqui, esperar... E agora sim começar a clicar, apertar F3T. E assim ele vai ficar apertando sozinho, sem eu precisar fazer nada. Volto em uma hora. Eu me empolguei um pouquinho. Mas passado, depois de duas horas, eu consegui muita coisa. Exclusivo as conchas de náutilo, cara, que eu precisava. Aqui está o aqueduto. Agora eu tenho uma missão absurda pra fazer. Porque o aqueduto, pra funcionar, ele precisa de bloco de prismarinho. Então eu vou vir na parte de baixo aqui do templo. E roubarei alguns blocos do chão. E tem que ser muito rápido, porque o Guardian Boss pode me dar efeito a qualquer momento. E eu também posso me afogar. Corre, 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 corre. Então eu vou morrer afogado, vou morrer afogado, vou morrer afogado. Ok, acho que essa quantidade aqui está beleza. Vamos embora daqui, que eu tomei até fadiga. Algo muito curioso é que esse templo está grudado na nossa ilha. Logo, logo menos teremos projetos pra ele. E os tesouros vão muito além de só itens. Eles também são estruturas geradas. Tipo esse fóssil, que vocês lembram que eu encontrei ele no começo do vídeo. Nem eu sabia, ele é um dos raros. Existe uma porcentagem muito pequena dos fósseis virem com diamante junto. E esse aqui veio. E talvez você ache estranho de como que eu encontrei esse fóssil tão fácil exatamente aqui. Mas é porque eu utilizei esse site. E nele me mostra na minha seed aonde ficam todos os fósseis. Mas agora temos um grande problema. A minha picareta só tem fortuna. E se eu quebrar aqui os diamantes, eles vão vir com minério ao invés do bloco. E eu consegui um livro de toque suave num templo do deserto. Só juntar com essa picaretinha aqui e plau. Mas tem um detalhe. Eu não fui atrás de um templo no deserto só pra achar um livro de toque suave. Na verdade, tudo isso começou há umas três horas atrás. Quando eu avistei um templo e lembrei de dois tesouros que dão pra encontrar nele. O primeiro deles vai estar aqui embaixo. É, não, 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 não. Infelizmente, não achei. Mas eu posso tentar a sorte escavando as areias suspeitas pra encontrar. Olha, já tem um aqui saindo. Os ostracos pra fazer vasos. E ao total são 23. Que são espalhados por cinco estruturas diferentes. E aqui embaixo tem uma salinha pra você escavar várias areias suspeitas. E olha, já tá vindo outro. Já achei dois. O de arco e o de picareta. Aqui também tem o de caveira e o de joia. Tem que tomar cuidado porque se eu quebrar um cascalho suspeito e ele cair, ele vai quebrar totalmente e não vai dropar o item. Olha, são quase iguais a areia, mas você percebe a diferença. Qual será que é esse? Aí, é shield caveira. Nossa, olha que bonito. Essa aqui é a salinha depois que você depila lá toda. Mais um. Não, não, não. Hein? Não, não, não. Último do templo. O ostraco da joia. Ah, não sei se dá pra ver, mas é um diamante ali. Não, 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 não. Achei! Depois de rodar muito, cara. Essa maçã é um grande tesouro. Porque aqui no templo, a chance é de 2,6% de vir aqui. E não pense que eu esqueci dos poços. Achei o primeiro que é o de figura. E acho que achei o de poção também. Sim, achei. Nesses poços, os ostracos têm 25%, então são bem fáceis. Aqui pode ter coisas interessantes. O chifre! Ah, você apareceu. Você tem coisas que eu quero. Tipo isso. Na nova snapshot do Minecraft, o mal presságio agora vem em poção. Que poção linda. Olha isso. Frasco sombrio. Tanto o frasco quanto o standard de ameaçador são dois ótimos tesouros. Chamando todos os cornos. Até agora foi isso que eu achei. Eu tenho bastante ostraco, mas faltam vários. Vamos fazer uma limpa agora no mar. Só preciso disso e disso. Com as duas agora vai ficar bem mais fácil. Começando pelo ostraco de baú, de mapa, de warden. Um dos meus favoritos. De espada, bioma quente. Ostraco de pesca, de sniffer, de árvore. Um ovo de sniffer, outro ovo de sniffer. E pra minha surpresa, um tridente. Que é um dos maiores tesouros dos mares. Mas vocês acham que a escovação acabou? Não, tá longe disso. E não pensem que eu esqueci do fóssil não, hein? Primeiro eu tenho que tirar tudo que tá em volta. Pra eu poder saber como exatamente é esse fóssil. Perfeito, agora que ele tá pelado. Eu vou tirar umas fotos de cada ângulo desse fóssil. Pra eu poder montar exatamente igual. Admito que eu tô com um pouco de medo de montar ele errado. Mas talvez você esteja se perguntando por que eu tô pegando esse fóssil. Eu quero ele como exposição pro meu novo museu. Que vai ficar exatamente aqui. E bem aqui no meio eu vou colocar o fóssil pra ficar exposto. Quero ver se eu vou conseguir montar ele de novo. Aí, exatamente assim. Igual aquelas exposições de paleotologia. E em cada uma dessas divisórias eu quero criar o bioma. Aonde eu encontrei cada tesouro. Por exemplo, nesse primeiro eu vou colocar um ensopado suspeito. Então o que eu tô tentando criar aqui é o fundo do mar. Já que ele foi encontrado dentro de um barco naufragado. E aqui eu posso criar uma espécie de barco. Criando ele todo quebradão mesmo. Porque o próprio do Minecraft ele não é totalmente inteiro. Ah, dá pra dizer que é um pedaço do barco, vai. E aqui atrás eu vou colocar esses concretos. Pra imitar como se fosse o fundo do mar. É, até que ficou mó bonitinho. E eu criei também no mesmo molde o do aqueduto. E eu coloquei esse bloco de barro pra imitar ele. Eu acho que ficou bom. E esse é do coração do mar. E eu tentei imitar o baú enterrado aqui no meio da areia. Igual o tesouro normal. Um dos mais legais pra mim vai ser imitar o posto pillager. Só que, como o espaço ele não é muito grande. Eu vou ter que fazer uma versão muito reduzida. Esse músico vai ficar bom pra simular grama. Logo aqui do lado tem um posto pillager. Mas eu tô com um pouco de medo de ir. Porque eu tô sem armadura nenhuma. No último episódio eu expliquei uma das dinâmicas do meu mapa. Na qual eu tenho que usar todas as armaduras do Minecraft. E no caso a de couro já quebrou. Então agora eu tô no tier de ouro. Embora eu acho que o fato só de eu pisar lá no outpost. Já vai ser motivo pra essa armadura quebrar muito rápido. E se você pensa que eu vou colocar remendo pra poder não quebrar. Não, porque aqui o remendo é extremamente proibido nas armaduras. Criei até um pódio aqui. Pra eu poder marcar cada tier que eu já passei. E vendo aqui de longe. Basicamente a madeira escura e pedregulho. Ai, ai, ai. Calma, só vim visitar. Calma, calma. Só pegar alguma das mudas aqui de carvalho escuro. Porque eu não tenho. Olha, eu acho que eu consegui passar a ideia do outpost. E como eu tinha já duas bandeiras. Então deu pra colocar uma disposição e outra ali. E os outros itens que eu também arrumei no outpost. Eu deixei um pouco diferente. Pro chifre de cabra eu coloquei nas montanhas de neve. E a poção de malpressagem eu coloquei na nova estrutura. Câmara de julgamento. Amassando o templo do deserto. E o ovo de sniffer na ruína de mar quente. Inclusive eu tô com um ovo a mais. E eu vou colocar esse ovo em cima do musgo. Pra voltar a presença de... Alguém que vocês sentem saudade. Eu acho que isso vai demorar mais do que eu tô pensando. Então enquanto a gente espera. Eu ainda tenho que resolver os problemas dos ostracos que estão faltando. O legal é que alguns deles eu consigo fazer um vaso inteiro. Com todas as faces do mesmo ostraco. Porém tem alguns que não vai dar. Então eu vou ter que fazer com tijolo mesmo. E vai ficar uns lados sem nada. Eles apresentam todos os vasos que eu tenho até agora. Tem alguns que sobraram aqui. E eu fiz pra poder colocar na minha casa depois. Eu coloquei um vaso dentro do outro. Devolve, devolve meu vaso. Esses novos vasos tem uma função muito legal. Que você pode guardar um pack de itens. E olha, eu posso colocar aqui minhas comidas. E aí é só eu quebrar. Porém ainda faltam os vasos do Trial Rings. Que é essa estrutura que fica dentro da terra. E como agora eu sou o paleotólogo, eu tenho que escavar ela toda. Pra descobrir todos os tesouros que tem aqui dentro. Aí ó, já tá vindo o primeiro. Ostraco de coração partido. Um tijolo. Além dos ostracos, eu vou encontrar também esses moldes de ferraria. No caso são quatro. Eu já encontrei o primeiro. Ah, mas que mer... Se quebrar o cascalho ou a areia sem o pincel, ele não dropa. Ah, que saco. Ah, seria mais um molde? Sim, o de hospedeiro. Ostraco de fogo. CD da Ivete Sangalo. Molde do navegador. Ostraco do amigo, do lobo e de creeper. Molde moldador. Ostraco de trigo e de coração. Inclusive eu tive que vir em outra pra encontrar tudo. Quebrou um pedaço. E assim ficou minha coleção de ostracos. É muito bonito esses vazinhos, olha. Cada um diferente. Um mais bonito que o outro. Vou falar que os meus favoritos são. O de sniffer, o de warden, esse de diamante, esse de poção e esse de fogo. Mas agora eu tenho uma pendência. Vocês lembram agora há pouco que eu achei um CD na escavação? Pois então, no Minecraft a gente tem diversos CDs. E alguns deles são extremamente raros. Como o Big Step, que a gente encontra aqui no bastião. Pra essa empreitada eu encantei uma armadura de ouro e uma espada. O bom de ter uma armadura de ouro é que os piglins não vão me bater. O único que eu vou ter problemas aqui é o piglin bárbaro. Só que pra ele eu tenho uma arma secreta. E esse disco é difícil. Tem 5.6% de chance de achar. Ali já tem o primeiro baú. Vai entrar no barco. Boa. Olha isso, mano. O tanto que ele tá. Todo cuidado porque se eu abrir baú os piglins me matam. Colocar o sugador de itens 3 mil aqui embaixo. É, nada. Não vou ser burro e vou ficar com um monte de barco já no inventário. Aí, prendi mais um. Agora eu venho aqui e... Hum, não. Não tem nada. Ai, 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 ai. Não, não. Não, 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 não. Nossa, quase morri aqui, mano. Por causa do baú. Ai, ai, ai. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Vai, vai. Foge, foge, foge. Eu fui, fui, fui. Foi, foi. Ufa. Esses caras tão acabando com a minha armadura. Olha isso. Não. Não. Segundo o bastião. Não, 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 não. Eita, o cast me ajudou. Vocês viram isso? Ai, ai, não. Achei o balde de melhoria. Não. Aqui. Finalmente. Nesse bastião eu ganhei uma bota de velocidade das almas. Deixa eu ver o que acontece. Caraca, que louco, mano. É muito rápido. Vamos, na moral, deixa eu ir embora daqui. Olha o que eles fizeram com a minha armadura. Nossa, finalmente quebrou outro. Eu não aguento mais. E assim ficaram as jaulas. Eu consegui imitar muito bem a Trial Rins. Principalmente porque ela tem esse aspecto todo estranho e meio psicodélico. E a melhor de todas, na minha modesta opinião, é essa aqui que eu imitei o bastião. Uma coisa que eu queria muito fazer é com relação a esses moldes. Porque eles estão aqui expostos, mas dá pra melhorar. 90% dos meus diamantes vão embora agora. O bom que eu tenho mais de uma cópia de cada molde. Se eu não me engano, pra duplicar eles, eu preciso de barro. Na real, o barro seco. Hum, não é com barro? Ah, pera, eu me enganei. É com terracota. Perfeito, eu tô com quatro de cada. Só preciso desta mesa. Como eu não vou mais gastar meus diamantes, eu acho que eu vou pegar meu cerro mesmo. Eu vou fazer quatro armaduras. E agora eu vou usar cada molde em cada armadura. E agora sim, eu posso ter uma exposição melhor de como que é cada um das molduras. Se liga! Diga aí nos comentários qual que você achou mais bonita. Mas ainda tem uma coisa. Tem essa jaula que está completamente vazia. E como ela está completamente vazia, tem o item que tá faltando ali. A minha primeira ideia era colocar o CD da cidade ancestral. Já que ele é um dos últimos que faltam na coleção de tesouro. Porém, se eu ousar tocar naquela cidade, eu acho que eu morro em menos de 10 segundos. E eu vou deixar isso pra lá, mas essa missão nunca será esquecida. Mas eu tô fazendo tudo isso e não tô 100% feliz. Porque falta o Mega Tesouro. E já que eu devo a luta com o Arden, eu posso dar a vocês algo tão bom quanto. E durante toda a jogatina aqui no Horizon, eu estive me preparando pra isso. Acho que eu não preciso falar mais nada. É só isso aqui que eu preciso. E aí? Calma lá. É ele, o mago. Você tá de volta, Fusqueta. Quanto tempo? Ele tá meio rebaixado na real, né? Eu só preciso disso. E antes de eu ir pra lá, eu já passei por mais uma etapa. E com muita honra, eu posso ir para a armadura de ferro. E claro que eu não vou com a minha armadura totalmente crua. Eu trouxe aqui a minha mesa de encantamento pra minha farm de XP. Vamos lá, vamos encantar a última coisa. E agora sim, minha armadura tá muito boa. Aproveitar que tem vários desse aqui. Vou juntar e vou fazer um arquinho pra mim. Estou oficialmente preparado. Estou com muito medo, porque eu não tô tão forte. Sempre começando pelas torres. Sou meio ruim de mira, mas vamos tentar. Tá, agora que eu tô aqui em cima, é mais fácil pra mim acertar as torres. Ah, acertei a primeira. Acertei a segunda. Eu consigo? Aí acertei a terceira. É, tava muito longe pra acertar. Ai, me derrubou. Ai, me derrubou de novo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vixe, ele passou por baixo. Ai. Mais uma torre destruída. Meu Deus, eu tô comendo de vida. Vai, regenera, regenera, regenera. Rápido antes que ele me acerte. Nossa, isso não regenera nada. Mais uma. Acho que foi toda. Só falta aquela lá de trás. Ai, ai. Me derrubou. Ai. Última. Pronto, perfeito. Agora é sentar o sarrafo nesse dragão safado. Aí, ele tá descendo. Hora de bater. Vem cá, esse dragão maldito. Ai, tirei metade da vida dele. Vem pra baixo, dragão maldito. Eu vou matar enquanto ele tá voando. Vai, vem, vem. Mais uma. Aí, consegui. Nossa, eu sempre adoro essa animação quando ele morre, cara. E aqui está o maior tesouro de todos. O ovo do dragão. E nesse altar, eu vou colocá-lo para exaltar o seu poder. E talvez você se pergunta. Afinal, pra que que serviu tudo isso? Desde o primeiro dia que eu comecei a jogar nesse mapa, uma certa criatura ronda o meu spawn. E no caso, ela tá exatamente aqui, ó. Essa ovelha rosa spawnou naturalmente do lado de um bioma de cerejeira. Parece até coincidência. E o motivo da criação de todo esse museu é pra poder dar uma casa para ela. Seja bem-vinda à sua casa. E no caso, ela não vai ter um nome comum. O nome dela será Joia. Porque é exatamente o que todos esses itens são. É, agora ela tem um lar, mas... E eu?